O governo gaúcho iniciou hoje um ciclo de debates para discutir com a população os impactos da Copa do Mundo na capital. O repórter João Vicente Ribas tem informações do Palácio Piratini. A Copa do Mundo está prestes a ser realizada aqui no Brasil e o fato é que ainda há muita divergência sobre o significado e o legado de realizar esse grande evento. Bom, é justamente para debater as diferentes opiniões e esclarecer alguns pontos que o governo do estado está promovendo na noite de hoje. O primeiro de uma série de debates são os diálogos da Copa. Na noite de hoje aqui no Solar Coruja e via internet acontece então o primeiro. Ao meu lado o mediador do debate de hoje, o professor Daniel Bittencourt. Essa iniciativa é uma iniciativa inédita que visa debater um grande evento e os resultados que isso vai ter na sociedade. As jornadas de junho mostraram que existem várias questões que precisam ser discutidas pela sociedade civil com os governos. E desde então o governo do estado tem construído a partir de várias ferramentas desenvolvidas pelo gabinete digital formas de escutar e de processar as demandas que nascem da sociedade e de alguma maneira transformá-las em políticas públicas. Então lá já em junho, a partir de uma escuta que foi protagonizada pelo gabinete digital, se fez o projeto de lei de iniciativa do executivo de passe livre para os estudantes. E essa é uma tentativa também de mais uma vez colher esses depoimentos, essas opiniões divergentes, seja do Comitê Popular da Copa, de jornalistas, de presidentes de organizações da sociedade civil, para justamente entender que tipo de vozes estão dispostas a discutir a cidade que nós desejamos, o estado que nós desejamos, frente a um mega evento como esse que se avizinha. A ferramenta da internet, ela é eficiente? Ela é muito eficiente porque ela permite que vozes que não são as vozes constituintes das grandes mídias possam vir à tona e fazer parte de um diálogo conectado e distribuído. Então iniciativas como essa, onde a gente consegue captar participações via Twitter, Facebook e outras redes sociais, fazem parte de um contexto onde a comunicação é mais fluida e que tem menos barreiras de entrada para que as pessoas possam expressar suas opiniões. Obrigado e bom debate. Bom, para participar e acompanhar o diálogo ao vivo pela internet, o endereço é www.gabinetedigital.rs.gov.br barra ao vivo. João Vicente Ribas para o Jornal da TVE, segunda edição. E os usuários de táxi na capital estão gastando menos a partir desta semana com a extinção da cobrança da tarifa pela chamada de radiotáxi. Segundo a EPTC, o fim da cobrança está previsto no texto da nova lei dos táxis, que entrou em vigor na segunda-feira. No entanto, a empresa ressalta que as demais tarifas continuam valendo. A bandeirada inicial custa R$ 4,22. O quilômetro rodado na bandeira 1 sai por R$ 2,11. Já o quilômetro rodado na bandeira 2 custa R$ 2,74. E a hora parada, R$ 14,90. A ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre depende da aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores. O projeto passou pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente hoje pela manhã e deverá ser votado em regime de urgência nos próximos dias. A obra, no valor de R$ 400 milhões, deverá aumentar em 70% a estrutura física do hospital. O projeto de ampliação do Hospital de Clínicas vai aumentar a emergência de 1.700 m² para 5.000 m². O bloco cirúrgico do ambulatório passará de 28 salas para 41 e o CTI da instituição, que hoje possui 54 leitos, vai dobrar de tamanho. Segundo o engenheiro responsável, a obra já poderia ter começado há três meses. A obra poderia ter iniciado desde novembro de 2013. Face a esse impasse, então, se protelou em essas reuniões, nós apresentamos esse projeto há três semanas atrás no Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Haja visto que o EPAC encaminhou ao Conselho para deliberar, nós fizemos a apresentação do projeto. E a partir daí, então, houve que o projeto da forma como está interferiria, então, na paisagem urbana e do patrimônio histórico com relação ao prédio principal do hospital. Conforme a coordenadora do licenciamento e regularização fundiária de Porto Alegre, se o projeto for executado como está, duas leis municipais serão descumpridas. O impasse, ele decorreu da questão da preservação daquele hospital antigo que nós temos lá, que é um exemplar do modernismo. E o segundo impasse é com relação ao número de vagas de estacionamento que o empreendimento cria, que são inferiores àquelas previstas no plano diretor. Qual foi a solução que a prefeitura achou a mais adequada? Enviar um projeto de lei à Câmara de Vereadores, em que há uma autorização para a construção deste bem, descumprindo essas duas leis, mas através de uma terceira lei, que lhe dá, então, segurança jurídica para que não sofra uma ação judicial de uma ONG do Ministério Público. E também, digamos assim, termina com a discussão. O presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Porto Alegre disse que, após conhecer o projeto, os seis integrantes da comissão foram unânimes quanto à necessidade de priorizar a tramitação do processo. Os próximos passos são a priorização desse projeto em reunião de mesa e liderança, para que se possa deliberá-lo em reunião conjunta das comissões e, a partir daí, ele ser reportado, no segundo momento, à ordem do dia para ser votado. Nossa esperança é que, em duas, no máximo três semanas, a Câmara possa, mais uma vez, cumprir o seu papel. Com relação a esse impasse, isso demoraria muito tempo para a gente discutir uma coisa que, na verdade, não tem mais discussão. O local é aquele ali e não tem outra forma de fazer o anexo 1 e 2. O trabalho no Complexo Cultural do Porto Seco está sendo finalizado para o início do Carnaval de Porto Alegre. Os desfiles das escolas do Grupo Especial acontecem sexta e sábado. Um destaque neste ano é que a literatura terá grande força na avenida. Duas escolas tradicionais e rivais, Bambas da Orgia e Imperadores do Samba, fizeram os enredos baseados na vida e na obra de dois grandes escritores gaúchos. Moacir Sclier, o Menino do Bom Fim. Este é o enredo da Bambas da Orgia, que chega ao Porto Seco defendendo o título conquistado no ano passado. O ensino começa assim, o Moacir criança, e termina com ele imortal. Os carnavalescos pesquisaram a obra de Sclier e contaram com a ajuda de amigos do escritor e até mesmo da Academia Brasileira de Letras para compor o desfile. Para a gente escolher as obras do Moacir para ver qual entra melhor na avenida, foi muito complicado. Por nós, eu botaria todas, mas aí não, vai ficar um desfile longo. Nós estamos levando para avenidas mais conhecidas do público. Já a Imperadores do Samba faça homenagem a Luiz Fernando Veríssimo. O escritor, filho do também escritor Érico Veríssimo, terá sua vida e obra mostradas na avenida. Quando a gente levou até ele o enredo, o tema que a gente queria colocar na avenida, ele aceitou na hora, não teve, ele não tutibiou, ele aceitou na hora. Foi uma coisa muito agradável para nós também, uma surpresa, que ele não teve resistência nenhuma. E a escolha de queria para avenida contou com a ajuda do próprio escritor, que trabalhou junto para finalizar o seu enredo. A gente acha fácil os personagens deles, tudo que ele faz a gente acha com facilidade. E também ele colaborou bastante, né, para que esse trabalho fosse feito da melhor maneira possível, né. Aí facilita muito mesmo, né. E o Luiz Fernando Veríssimo vai desfilar, o pessoal da família vai estar presente na avenida? Tchan, 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 tchan. Uma surpresa. Não, o Luiz Fernando vai vir sim, está confirmado, a família vai vir, a família alocou até ônibus para vir para o desfile. Depois da polêmica em torno do alvará de incêndio, tudo está ok, esperando a chegada do público para a grande festa. Já confirmado o nosso carnaval, né, os nossos desfiles, né, convido a população de Porto Alegre e da grande Porto Alegre, né, a se fazerem presente aqui para ver as nossas escolas desfilares nesses quatro dias de carnaval. Essa aqui é a nossa praça e aqui realizaremos um grande carnaval. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira, no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti